Pessoal, nessa videoaula então, nós vamos começar falando sobre códigos especiais que são muito utilizados em eletrônica digital. Quando a gente fala em código, a gente pode citar alguns exemplos de códigos que nós usamos no dia a dia. Um deles, por exemplo, é a nossa própria língua, o próprio idioma, o português. É um código, ou seja, é um conjunto de símbolos e sons, fonemas, que nós usamos e que, combinados de certas maneiras, formam palavras e essas palavras simbolizam coisas que existem na realidade, como objetos, sentimentos ou conceitos e por aí a fora, ideias. Então, códigos são maneiras de se transmitir uma informação de maneira mais fácil. A gente pode usar essa definição aqui para vocês entenderem melhor. De maneira mais fácil, de maneira mais eficiente, ou ambas as coisas. Então, essa não é uma definição rigorosa de códigos, mas serve para a gente entender melhor o papel dos códigos especiais na eletrônica digital. Então, o primeiro código que nós vamos começar estudando é o chamado código BCD, que significa BINARY CODED DECIMAL. Ou seja, traduzindo, decimal codificado em BINÁRIO. Esse código BCD também pode ser chamado de código 88421. Se refere ao mesmo BCD que a gente viu aqui em cima. Para que serve o nosso código BCD? Ele tem a utilidade de facilitar o tratamento da conversão de números em binários para decimais em dispositivos como displays, calculadoras, relógios e todo tipo de equipamento que trabalhe com números decimais na realidade. Então, por exemplo, você imagina um relógio. A gente sabe que o relógio lá dentro, pelo menos os relógios modernos com displays e alarmes e memórias e tudo, eles são todos digitais. Então, lá você tem um display em que é mostrado a hora. Então, por exemplo, agora são 21 horas e 1 minuto. A hora é mostrada em formato decimal, mas o circuito que está lá dentro é todo digital, é todo em binário. Então, o circuito que está lá dentro, ele vai calcular qual é a hora do dia, os segundos, os minutos e as horas, tudo em binário. E depois, para exibir no display, ele tem que fazer a conversão para decimal. Ok? Então, essa conversão nem sempre é fácil. Os circuitos que fazem essa conversão nem sempre são fáceis de serem projetados. De maneira que, em muitos casos, o uso desse código especial BCD8421, ele é mais conveniente, ele é muito usado na prática. Vamos entender o porquê. Vamos pegar aqui um número em binário. Por exemplo, um número, esse número aqui, a base 2. Então, o seu circuito está lá processando e ele chega nesse resultado aqui. Quanto que vale esse número aqui em decimal? A gente vai ter que fazer a conversão. Então, se a gente for fazer a conversão, vamos lá. Esse aqui vale 1, esse aqui vale 2, esse aqui vale 4, esse aqui vale 8, vale 16, 32 e 64. Se a gente for fazer a soma aqui, vai dar 64 mais 16, 80, 80 mais 8, 88, 89, 90, 90 e 1. 90 e 1 na base 10. Muito bem, tranquilo. Não é tão difícil de fazer. Agora, você projetar um circuito que faça essa conversão não é tão fácil, né? Porque nós, como seres humanos, somos inteligentes. Para a gente, é só seguir um determinado método e chegamos na resposta. Mas, para um circuito fazer isso, é um pouco mais difícil. Então, como que esse código BCD funciona e como ele ajuda? O código BCD, para facilitar esse tipo de operação, ele é um código, como o próprio nome diz, decimal codificado em binário. Então, ele pega cada dígito decimal, por exemplo, aqui do 91, o dígito 1 e o dígito 9, e cada dígito, ele converte para binário separadamente, independente do outro, tá? Então, cada dígito decimal vai passar a valer 4 dígitos 4 bits binários. Então, o 1 aqui, se eu tiver que converter 1 em binário usando 4 bits, como é que ficaria? 0, 0, 0, 1. Muito fácil, né? E o 9, também se só fazer a conversão, vai ficar 1, 0, 0, 1. 1, 2, 4, 8, 8, mais 1, 9. Perfeito. Então, esse número aqui, esse número binário, ou melhor, esses dois números binários, se a gente juntar, esse aqui vale 9, esse aqui vale 1. Juntando em decimal, vale 91. E os primeiros engenheiros da eletrônica digital, eles perceberam que, para os circuitos digitais ficarem mais simples, seria melhor que eles funcionassem desse jeito, ou seja, ao invés de representar o número decimal todo de uma vez usando vários bits, seria muito mais fácil fazer circuitos que representar sem binário cada número decimal com uma sequência de bits independente. Como a gente está vendo aqui, o 9 representado com o 9 em binário e o 1 representado com o 1 em binário. Juntando, fica 91. Então, essa maneira de representar o número decimal, usando binário, ou seja, decimal codificado em binário, é o que a gente chama de código BCD. Então, 91 em BCD é exatamente esse número aqui, 1.1001. Isso aqui, em BCD, equivale ao número 91 em decimal. Ok, gente? Então, não tem mistério. É mais por facilidade de projeto mesmo, em sistemas que trabalham bastante com números decimais, seja para exibir esses números em um display, seja para usar esses números em operações matemáticas, em processamentos lógicos. Os circuitos ficam mais simples se eles tiverem de ser projetados usando o código BCD do que usando o código binário. Então, dessa maneira, cada dígito decimal passa a valer 4 dígitos em binário. Por que 4? Porque com 4 dígitos em binário, com 4 bits, a gente consegue representar todos os números decimais. De 0, com 0 a gente pode representar com 1 bit mesmo, até 9. O 9 a gente só consegue representar ele com 4 dígitos. Então, por isso, o BCD utiliza 4 bits para representar cada binário, porque com 4 bits você consegue representar qualquer um dos números, desde o 0 até o 9. Perfeito? Bom, até para a gente, fica mais fácil de entender um número se a gente pegar ele em BCD do que em binário. Por exemplo, essa conversão aqui, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, a gente teve que fazer todo esse cálculo aqui, usar o método para chegar no resultado. Agora, se a gente pegasse esse número aqui, daria para fazer de cabeça. 1, 0, 0, 1 é 9. 0, 0, 0, 1 é 1. Juntando, fica 91. Então, fica muito mais fácil até para a gente de fazer essa conversão de cabeça até, enquanto que para as máquinas, então, vai ficar tão ou mais fácil ainda, né? Para os nossos circuitos digitais fazerem essa operação. Então, essa é a utilidade do código BCD. Ele é bastante usado, aí, por exemplo, na hora de trabalhar com displays, né? Sabe aqueles displays chamados displays de sete segmentos? Que tem muito em rádios relógios, por exemplo. Por exemplo, esse tipo de display aqui, que ele vai desenhando o número desejado conforme ele acende ou não cada segmento. Então, por exemplo, agora eu quero exibir o número 2. Então, ele pinta esse segmento aqui, pinta esse, pinta esse, pinta esse, pinta esse. Acende, na verdade, né? Cada um dos segmentos. E aí, para quem vê de fora, vê o número 2. Então, para circuitos que trabalham com esse tipo de display aqui, é praticamente obrigatório o uso do código BCD. Existem até alguns CIs, alguns circuitos integrados, como, por exemplo, o 4511, que são justamente feitos para trabalhar dessa maneira, ou seja, para converter um número em BCD para decimal num display de sete segmentos. Então, esse código BCD aqui é bastante usado para esse tipo de aplicação de números decimais tendo a ser exibidos. Em outros casos, não é tão utilizado. Quando é só processamento mesmo, quando o resultado não precisa ser exibido em decimal, nesse caso, o próprio binário acaba sendo mais utilizado mesmo sem fazer a codificação para o BCD. Ok? Então, só para a gente exercitar um pouquinho melhor aqui, vamos apagar aqui, vamos fazer mais um exercício, só para vocês entenderem melhor aí e para vocês poderem praticar também. Ok? Então, vamos pegar aqui, vamos fazer o inverso agora. Vou pegar aqui esse número aqui. Não, esse não pode. Vou pegar aqui o número. Esse número está em BCD e nós vamos passar ele para decimal. Então, pegando de 4 em 4, eu vou converter diretamente para decimal. Então, 0101 é 5 e 1000 é 8. Então, convertendo para decimal dá 85. Perfeito? Se eu quiser acrescentar mais uma casa aqui, dá na mesma. Por exemplo, vamos supor que aqui na frente eu tivesse 1, 0, 0, 1. Tivesse todo esse número BCD aqui. Tranquilo, fácil. 1, 0, 1, 1 é o quê? É 9. Então, o número, na verdade, seria 985. Então, vejam que para mim representar 85 e para mim representar 985, essa parte aqui do número não mudou. Continua exatamente a mesma. Quando eu precisei acrescentar o 9, é que eu acrescentei mais 4 bits aqui. Só que os bits que eu já tinha não mudam. O mesmo não acontece se a gente for representar 85 e depois for representar 985 em binário. Vocês vão ver que muitos bits vão mudar nesses dois números. Então, o projeto desse circuito acaba sendo mais complexo. E a leitura e a conversão do mesmo modo. Então, o BCD facilita justamente nessa área. Está ok, gente? Então, eu acho que é isso. Não tem muito segredo. É só lembrar que cada dígito decimal equivale em 4 dígitos BCD. E o BCD, gente, é o quê? É decimal codificado em binário. Então, ele tem de vir... Ele só representa o quê? Um número decimal. Então, por exemplo, se eu disser para vocês... Olha, converta esse número aqui, A21, de hexadecimal para BCD. O que vocês vão ter que fazer antes disso? Vocês vão ter que converter esse número que está em hexadecimal para decimal. E do decimal é que vocês vão passar para o BCD. Então, o BCD sempre vai receber um número para o decimal. E sempre o número em BCD, quando é para ser convertido, ele tem de ser convertido para o decimal. Então, não confundam aí com os outros tipos de conversão que a gente viu. Agora, a gente está falando de códigos especiais. Ou seja, estamos estudando aqui o BCD, que não é um sistema numérico, é um código. Então, o modo de trabalhar com ele é um pouco diferente. Ele está ligado diretamente com o decimal e só com o decimal. Não é igual aos outros sistemas numéricos em que a gente podia converter de hexadecimal para octal, ou de binário para hexadecimal, fazer algumas conversões entre os sistemas sem passar pelo decimal. Não, os códigos especiais a gente tem de passar sempre pelo decimal. Senão, a gente não consegue fazer uma conversão direta. Ok? Bom, espero que tenha ficado claro aí com relação ao código BCD. Talvez mais para frente a gente volte a falar desse cara aqui. Mas, por enquanto, esse é o primeiro código especial que a gente vai estudar. Muito obrigado a todos e até a próxima. Obrigado. Obrigado.